Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs, e o áudio vídeo de hoje vai ser narrado pela Capitalik, mais conhecido como a Eslava Louca do Leste Europeu. Ela faz umas threads muito interessantes lá no Twitter, ela fez basicamente uma palestra, que não era pro meu canal, era pro canal do John Sazon, sei lá, não sei como falo do canal o nome dele. E ele acabou tendo alguns problemas e não conseguiu postar, e daí ele falou, ah, posta aí no seu canal, eu editei, e bom, tá aí a palestra. A Capitalik é uma pessoa muito gentil, sejam simpáticos com ela nos comentários, e é isso, abraço, espero que vocês gostem, tchau! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Nunu, e algumas pessoas podem me conhecer do Twitter, eu sou o arroba Capitalik1, inclusive, se você não conhece, me segue lá. Eu sou estudante de ucraniano, romeno, economia, tô estudando agora, tô entrando nesse mundo da filosofia, e história, enfim, qualquer coisa que eu julgo que tenha a ver com o ANCAP, ou alguma coisa que tenha a ver com o Leste Europeu, eu tô estudando. Então, enfim, é qualquer matéria aí que tá ótimo. Eu vim falar sobre autodidatismo, raízes culturais, mas eu vou tentar abranger um pouco pra não ficar uma coisa tão maçante. E eu vou falar sobre filosofia, enfim, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ouvir tudo pra saberem o que que eu vou falar. Antes de tudo, eu queria dar duas definições aqui, pra que a gente possa ter uma conversa mais fluida, tipo, uma conversa mais de boa. Primeira coisa, a palavra cultura, o que que significa cultura, o que que é cultura? A gente pode definir cultura como heranças históricas que englobam a moral, crença, costumes, conjunto de ideias, práticas e outras categorias. E eu queria definir também o que que é autodidatismo. Autodidatismo podemos definir como o ato de aprender algum conteúdo por conta própria, sem precisar de um mestre ou curso pra pautar sua ideia sobre aquilo. Bom, dadas essas duas definições, a gente pode ter uma conversa, vamos dizer assim, um diálogo mais coerente, né? Porque não adianta nada vir aqui falar um monte de coisa e ninguém sabe o que eu tô falando. Eu considero autodidatismo o simples fato de questionar aquilo que é pressuposto. Em determinado momento da sua vida, você teve de questionar a validade do Estado. A ideia de governo já é pré-definida na sociedade. Então, por sua própria vontade, um livro, artigo, vídeo, foi pesquisado. Simplesmente por sua própria vontade. E isso já é um tipo de autodidatismo. Mas lembrando, ser autodidata é simplesmente uma pessoa que aprende determinada matéria por conta própria. Isso não significa que você não possa pesquisar... Cara, desculpa. Mas é que muita gente pensa que ser autodidata é simplesmente tirar as ideias do nada. Até porque a maioria dos autodidatas são ancaps ou são pessoas que têm uma linha a mais pro individualismo. Então, se a gente fosse palpiteiro, com certeza seríamos de esquerda. O que não é verdade, entende? Tipo, a gente não tá aqui pra palpitar e pra julgar dados que a gente vê em toda a nossa cabeça. Não significa que você não possa pesquisar ou que você não possa perguntar pras pessoas. Ser autodidata é simplesmente aprender sozinho, mas não significa que você não deve ler nada. E sei lá, as pessoas têm uma ideia um pouco errada de autodidatismo. E eu vou tentar desconstruir isso pra vocês de uma forma mais normalzinha. De uma forma mais do dia a dia pra que vocês consigam entender. Mas isso é lá pra frente. Vamos voltar aqui pra que a gente consiga fixar bem essa ideia. Eu vou focar bastante na parte do anarcocapitalismo, até porque eu sou anarcocapitalista. Eu estou gravando esse áudio para um canal anarcocapitalista. E eu acho que todas as pessoas que estão me ouvindo agora são anarcocapitalistas. Então, é óbvio que eu teria que focar nessa parte. Então, eu como libertária, que sou, eu sugiro e incentivo ao autodidatismo. Por quê? Ah, vocês me perguntam, ah, Nuno, mas por quê? Então, isso ajudará na formação de suas próprias ideias. Fará com que seu tempo seja mais bem aproveitado. Porque eu tenho certeza que você não gosta quando alguém, é, estado, coffee, coffee, né? Vamos ser bem sinceros. Quando alguém monopolista te obriga a estudar determinado conteúdo do qual você julga inútil. Então, a escola é um grande exemplo disso. Ela literalmente te obriga a estudar coisas da qual você julga inútil. Isso no Brasil é bem claro, porque você é obrigado a ir para a escola. Se você não for para a escola, seus pais são presos. E, ou você paga multa, ou sei lá, algo do gênero. Então, você é literalmente obrigado a ir para a escola. E, com certeza, todos os ANCAPs, que principalmente estudam em escola pública, odeiam ir para a escola. Porque é literalmente matéria inútil. Coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou usar. E matérias que vão me doutrinar. Então, é literalmente um antro de nada, de inutilidade. Então, é bem chato quando alguém te obriga a estudar alguma coisa. E sobre essa parte da doutrinação, essa parte, fora a questão de ser muito chato, de ser maçante, de ser inútil. Você tem que ter muita sorte, muito cérebro para não ser doutrinado, para não ser feito de fantochezinho estatal. E eu vou com o tempo explicando como as pessoas usaram a educação estatal para doutrinar uma população inteira. Mas, isso é mais lá para frente. Vamos voltar aqui. Eu estou falando coisa muito lá para frente, né? Mas, é só para vocês sentirem um gostinho do que vem por aí. O simples fato de ser anarcocapitalista já te obriga a estudar as coisas de forma mais profunda. Porque você acha mesmo que seu professor de história, que vai praticamente com uma blusa da CUT para a escola, ele vai falar, olha, tal coisa, tal genocídio aconteceu por culpa do Estado, por falta de capitalismo. É claro que ele não vai falar isso. E a gente sabe que a maioria das tretas, entre aspas, históricas, são feitas através do Estado e por falta de capitalismo. Mas, ninguém vai te falar isso. Só você pode descobrir sozinho. É claro, um youtuber ancap pode te ensinar sobre. Mas, a questão da escola, eu estou focando bastante na escola porque ela é obrigatória no Brasil. Mas, a escola nunca vai te ensinar isso, entende? Não vai chegar um professor e vai te falar que tal coisa foi feita por causa do Estado. Isso não existe. Então, você vai ter que estudar sozinho. É isso, entendeu? O fato de você ser ancap já te obriga a estudar as coisas de forma mais profunda para não cair naquela falácia de que, ah, capitalismo malvadão. E é justamente nessa relação de autodidatismo que eu posso fazer uma ligação com raízes culturais. Daí, vocês me perguntam, como você vai fazer isso? Pois é, pois é. Agora que eu vou te mostrar como eu vou fazer isso. O ser humano tem uma tendência natural a estudar ou preferir coisas que expliquem sobre ele. Então, tipo assim, horóscopo, todas essas coisas mágicas, que as coisas inúteis, vamos dizer assim. As pessoas têm essa preferência. Mas no caso de você estudar história, raízes culturais, não é uma coisa inútil. Mas vocês entendem, o ser humano tem uma preferência natural a estudar e querer saber e ter curiosidade sobre aquilo que explica por que ele é de tal jeito e por que ele age de tal forma. Então, isso é completamente comum. Mas é justamente por isso. Essa curiosidade, que muitas das vezes criam aberrações como horóscopo, elas criam coisas boas como estudar a sua própria cultura. Buscar entender sua descendência e seu povo é uma forma de entender melhor o mundo e a si mesmo. Você quer ver um exemplo? Então, as pessoas que me seguem no Twitter, elas sabem que eu tenho um amor incondicional pelo leste europeu, porque eu sou descendente de ucraniano e armênio. E árabe e alemão, mas... Alemanha e o Oriente Médio não ficam no leste europeu. Então, eu tenho um amor incondicional pelo leste europeu. E se eu nunca tivesse buscado aprender sobre o leste europeu, talvez eu nunca tivesse questionado o mundo à minha volta. Ou pior de tudo, eu teria... Estaria apoiando o que matou os meus antepassados. No caso da Ucrânia, o Lomodor. No caso da Armênia, o genocídio turco. Genocídio turco não, o genocídio armênio que foi feito pela Turquia. Genocídio turco. Mas, entende? Às vezes, só aquilo que tá no seu sangue pode te ensinar determinada coisa. Então, é por isso que eu sempre falo, olha, pesquisa sobre o país que você veio. Porque, muitas das vezes, aquela ideia errada que você tem, aquela ideia coletivista, ela pode ser facilmente destruída por um simples artigo que você lê sobre sua descendência. Entende? Foi justamente isso que aconteceu comigo. Foi quando eu percebi que o coletivismo causou toda a desgraça que aconteceu no leste europeu. Tipo, ah, fome, desastres por causa de governo. Enfim, foi aí que eu entendi a importância de ser individualista, de ser ANCAP. Enfim, essas coisas todas. Mas isso não é uma questão de patriotismo. E sim uma tendência natural de querer saber sobre si mesmo. Mesmo que você não queira saber, o direito de não estudar sobre só é dado através do autodidatismo. Então, vamos supor que você não se interesse pelas suas raízes culturais. Eu não sei como você faz isso, sinceramente, porque eu me interesso bastante pelas minas. Mas vamos supor que não te interesse. Esse direito seu, vamos dizer assim, essa postura sua, ela só pode ser feita através do autodidatismo. Então, você só pode negar determinada coisa porque você vai estudar sobre outra coisa. Então, vamos dizer que o Estado não é o único monopólio de educação. A sua família pode ser um monopólio, ela te ensina determinada coisa. Então, essa negação das suas culturas, ela só pode ser feita através do autodidatismo. Porque você vai negar aquilo e vai pesquisar outra coisa. E com certeza vai ser por conta própria. A vontade de querer aprender alguma coisa por conta própria traz muito mais benefício do que quando o Ministério da Educação te obriga a estudar determinada coisa que, com certeza, é inútil e você nunca vai usar. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho um forte laço cultural com o meu povo. Então, eu tenho certos costumes e certas coisinhas que eu faço que os ucranianos fazem, que os armênios fazem e que os árabes fazem. E que quando eu paro pra pensar, eu penso, hum, interessante, eu faço isso porque eu vim de tal cultura. E é justamente por esse forte apego meu com as minhas raízes culturais que eu me interesso muito por qualquer assunto que envolva o meu povo. Então, sei lá, matéria tal explica tal coisa do Leste Europeu. Eu já tô lá pesquisando, escrevendo sobre. E tem muita gente assim. Eu percebi que no Twitter tem uma galera, principalmente italiano, que gosta bastante disso também. Eu fiquei muito surpresa e feliz. Porque a gente tá numa decadência da cultura, entende? Então, poucas pessoas conhecem os costumes dos antepassados. Se você chega pro nordestino, ele vai ter lá as suas culturas, não sei o que. Mas ele não vai realmente se interessar sobre. O que, na verdade, é bem triste. Porque toda cultura tem algo a agregar, entende? Você deve pegar, claro, a parte ética. Você deve pegar a parte moral da cultura. Não enterrar bebê e não estuprar mulher. Não tô falando isso, mas... Entende? Toda cultura tem alguma coisa boa pra te ensinar. Então, você ignorar suas raízes culturais porque não é algo que lhe convém. Eu acho muito estranho. E a gente tem essa mania. O brasileiro tem essa naturalidade de negar as suas culturas, entende? Então, eu fiquei realmente feliz ao ver que muitos italianos e alemães estavam pesquisando mais sobre sua cultura, sobre seu país de origem. E continuem assim. Façam isso mesmo porque, mesmo que esse negócio pareça inútil, antiquado, é o seu povo, entende? Parece muito questão de patriotismo, mas não é. Porque é realmente, às vezes, só aquilo que tá no seu sangue pode te ensinar. Os costumes, língua, religião, região, tradições e qualquer outra coisa que formule um povo, vamos dizer assim, deve ser estudado. Principalmente se for o seu povo. Pois é isso que trará uma melhor compreensão sobre si mesmo. Então, você quer saber por quê. Ah, mas por que eu sou de tal jeito? Nossa, mas por que eu me visto assim? Às vezes, a sua cultura pode te explicar, entende? Às vezes, como os seus pais foram educados por alguns, os seus avós que vieram de outro país, às vezes, isso explica. Então, você tá lá procurando a resposta em coisas alheias. E quando, na verdade, a resposta tá, tipo, dentro de casa, sabe? Tá com seus próprios pais, seus avós, seus tios. Então, pensem um pouco nisso, entende? Pensem em estudar mais sobre os seus países, sobre... Perguntem pros seus pais como que era a educação deles, como que os seus avós foram educados, entende? Isso é bem interessante. E eu fui... Conforme eu fui falando isso, eu percebi que esse... Essa minha fala pareceu bastante nacionalista e patriota. Bom, a gente pode definir patriotismo como a questão de pátria, né? De você ter amor à pátria. E uma pátria não necessariamente tem algo relacionado com o governo. A gente percebe que as pessoas patriotas, elas têm um certo apego ao governo. Então, vamos dizer que sim, eu sou patriota, mas não sou nacionalista. Ou seja, as pessoas, às vezes, confundem as definições. Mas vamos dizer que eu não apoio linha... Fronteiras, né? Eu não apoio linhas imaginárias criadas pelos governos. Mas eu apoio a cultura local. Eu apoio os povos. Porque um povo... Se você tem mais de dois neurônios, você sabe que um povo não é criado através do Estado. Você sabe que uma nação não precisa de um Estado. Até por isso que você provavelmente é anarcocapitalista. Por saber que uma sociedade pode sim viver sem Estado. Bom, isso não é questão de ser nacionalista ou patriota ou de apoiar o governo. É uma questão de ser bem entendido. Não foi o Estado quem criou costumes, religiões, tradições. Os indivíduos criaram. Se trata de entender os costumes de uma nação. Então, não tem nada a ver com linhas imaginárias impostas e criadas pelo governo. Se trata simplesmente de entender a sociedade. Porque uma cultura, ela não é feita por medidas estatais. Ela é feita por sociedade e por indivíduos. Como eu tenho um certo apego pela história da Ucrânia, eu vou usar a Ucrânia como exemplo para ilustrar aquilo que eu estou falando. Por exemplo, na Ucrânia, apesar de ela ter sido dominada pelo Império Russo e posteriormente ter sido anexada à União Soviética, a Ucrânia tem seu próprio idioma e costumes. Os costumes eslavos são bem parecidos. Não é só questão da Ucrânia e da Rússia. A Romênia, Kosovo, Macedônia, eles têm costumes, eles têm até religiões, que são a religião, o catolicismo ortodoxo. Eles têm essa similaridade, mas eles têm suas próprias características. Claro, não é tudo a mesma coisa. Então, apesar da Ucrânia ter sofrido essa forte pressão cultural da Rússia, ainda tem o ucraniano. Inclusive, o ucraniano é considerado mais difícil do que o russo. E o alfabeto é diferente, tem uma certa similaridade na fala, mas, entende, são línguas diferentes, sim. E isso prova que medidas estatais, elas não barram uma cultura. O que barra uma cultura é outra cultura. Então, você pode substituir, sim, uma cultura genocida por uma cultura mais pacífica. Mas isso não quer dizer que uma medida estatal, uma canetada autoritária, vá mudar a cultura de um povo. Inclusive, na Ucrânia, no Império Russo, o ucraniano foi proibido de se falar na própria Ucrânia. Cara, é muita coisa de idiota fazer isso com o país, né? Mas, sim, o ucraniano foi proibido de se falar na própria Ucrânia. Isso não impediu, porque as pessoas continuavam falando em segredo, continuavam a ensinar os filhos em segredo. Então, era tudo feito em segredo, mas continuava sendo feito. Isso não quer dizer que por um povo aguentar uma pressão cultural, que essa pressão cultural deve ser obrigada. Eu não tô justificando, eu tô explicando como a União Soviética e o Império Russo não conseguiram destruir a cultura ucraniana. Mas isso não significa que você deva fazer isso com os países, isso é feio, tá bom? Não pode fazer isso, a não ser que seja uma cultura genocida. Mas, no caso, não era. O Império Russo simplesmente foi lá e queria banir a cultura ucraniana, porque eles acharam que... Ah, vamos banir aqui, sabe? Não tô sem nada pra fazer, bora matar gente só porque eles estão praticando a própria cultura. Então, não tem nada a ver com matar a criança ou estuprar a mulher. É simplesmente uma questão de... os eslavos não têm um caráter genocida. Então, não se preocupem, não estou defendendo coisas absurdas. O governo pode, sim, desgraçar uma cultura. E ele pode destruir valores por onde ele passa. E esse sentimento de russofilia, por exemplo, que se alastrou no leste europeu, se deu principalmente por conta disso, por conta da União Soviética ter entrado em países e ter imposto os costumes da Rússia a outros países. Então, inclusive, o russo era obrigatório, aquela imagem de saudar sempre Stalin, entende? Então, sim, isso pode desgraçar uma cultura. Mas o que eu digo é que dificilmente você mata uma cultura com autoritarismo. Principalmente se for uma cultura que não tem nada de mal. Então, essa questão da russofilia, a Rússia por ser um território muito grande, a Rússia por ser... Ela, sabe, bateu de frente com os Estados Unidos na época da Guerra Fria. Então, ela se tornou um espelho para o leste europeu, que são países pequenos, são países menores. Então, a questão do protecionismo, a questão de guerras dentro dos países. Então, esse sentimento de russofilia foi muito prejudicial, porque a gente sabe que protecionismo é uma das maiores merdas que você pode fazer contra um povo e contra a economia de um país. Então, esse sentimento de apoio à Rússia e à União Soviética se deu por essa imposição autoritária de costumes e de ter mudado drasticamente uma cultura. Inclusive, por ter mudado através da educação, por ter mudado os costumes, a maneira como o povo pensava. E a União Soviética fez isso muito bem quando ela obrigou crianças a estudarem, quando obrigou escolas estatais a serem feitas. Então, a gente pode ver que, desde sempre, as pessoas pegam a ideia de educação, distorcem, deturpam, usam o Estado e transformam as pessoas em fantoches em estatal, entende? Então, é só uma prova daquilo que eu estou tentando descrever para vocês. Por exemplo, a ideia de unificar os países eslavos para transformá-los em um Estado só é chamada de pan-islavismo. Essa medida estatal era proposta e foi realizada pela metade por Stalin. Ou seja, ele não conseguiu fazer tudo, mas ele estava conseguindo até que bem. E tal concepção obrigaria os países a unificarem suas culturas, o que é completamente idiota. Porque você vai simplesmente com uma caneta autoritária e vai lá e fala Olha, você tem que seguir os meus costumes, a minha língua, a minha religião, entende? Então, isso é muito prejudicial. E principalmente para um povo que já sofreu muito, que eram os eslavos, né? E você chegar e do nada obrigar pessoas a largarem suas culturas simplesmente porque lhe convém é algo absurdo. Por isso que eu sou totalmente contra o pan-islavismo. Fazer tamanha imundície só podia ser coisa de genocida, né? Stalin entende bem de genocídio. Essa questão de juntar países e transformá-los em um país só é muito prejudicial. Porque isso dá mais poder ainda ao governo. Por exemplo, a secessão é legítima. Por isso que, sei lá, caso alguém falasse Ah, Nunu, o que você acha da secessão da Crimeia? Eu ia falar, tudo bem, porque é legítimo. Se a população quer, por que não? Então, tirar esse separatismo de um povo para simplesmente obrigar eles a seguirem determinada norma principalmente uma norma estatal é algo assim, absurdo e muita palhaçada. E claro, esse sentimento e essa concepção foi mudada e ela foi idealizada através da educação estatal. Então, como sempre, essa ideia de que o Estado deve fornecer educação ela é levemente genocida e destruidora de culturas portanto, quem apoia isso ou é desinformado ou acha que está com uma ideia boa, mas é uma ideia genocida ou realmente é mau caráter. Bom, tudo que o governo barra é populismo ou porque aquilo apresenta uma ameaça contra ele. Esse foi o caso da proibição do cristianismo no genocídio armênio. Nessa ocasião, o Império Otomano tinha proibido o cristianismo de ser praticado pelos armênios que são pessoas extremamente religiosas. Eles têm o catolicismo ortodoxo bem forte. Então, o Império Otomano chegou lá e falou vocês não vão praticar o catolicismo, vocês vão praticar o islamismo. E isso gerou 1,5 bilhões de mortes. Foi um genocídio muito pesado para os armênios e até hoje é lembrado. Essa é uma prova de que quando você impõe uma cultura a um povo isso causa genocídio na certa. De certa forma, eu suspeito que o ucraniano na época do Império Russo também apresentava alguma ameaça contra o Império. Por isso que eles barraram. A gente pode ver com qualquer medida, né? Na Coreia do Norte, bíblias... Não se pode ter bíblias. Bíblias são proibidas. Você não pode ter bíblia na Coreia do Norte porque isso apresenta uma ameaça contra a ditadura. É óbvio que se as pessoas fossem ler a bíblia e chegassem à conclusão da imagem de Jesus e aquela coisa toda, isso destruiria a ditadura. Então é por isso que ou é populismo ou é porque apresenta alguma ameaça contra o governo. Saindo um pouco dessa questão de proibição e como proibir as culturas é uma forma bem... Não quero xingar, mas... É uma forma bem genocida e bem assassina de você estragar países. Eu queria entrar agora também na parte da linguagem porque, como eu falei, eu sou estudante de duas línguas do Leste Europeu. Tenho certeza que muita gente que tá me ouvindo agora também é estudante de outras línguas. E você provavelmente já ouviu coisas como Ah, tal língua é inútil. Por que você tá aprendendo isso? E eu vou dar uma motivação pra vocês agora. Vai virar meio que um momento autoajuda aqui. Tô brincando, mas... Pra vocês conseguirem focalizar e entenderem um pouco melhor como a língua é extremamente importante pra você estudar qualquer coisa. A linguagem é a melhor forma de nos comunicarmos. A capacidade de falar é o que nos difere de outros animais. Então, qualquer língua que você tenha interesse em aprender ela vai ser muito importante pro seu desenvolvimento. Então, nunca pense que Nossa, mas eu tô aprendendo aramaico. Eu tô aprendendo, sei lá, chinês tradicional. Cara, não interessa. Essa língua vai ser, sim, importante. Confia em mim. Essa língua vai ser ótima. E você deve continuar. Não deixa que comentários como Ah, mas é inútil. Porque não é inútil. Nenhuma língua é inútil. Absolutamente nenhuma língua Nunca vai ser motivo de chacota ou de desprezo. Porque toda língua tem algo a te ensinar. Algumas coisas não possuem tradução direta. E é o que acontece com o islam, por exemplo. Deixando bem claro que eu não sou muçulmana, tá? Mas por isso que os muçulmanos são aconselhados a estudar o árabe. Porque mesmo que a tradução seja feita da melhor forma possível ainda existem expressões comuns, palavras e frases que não vão poder ser traduzidas literalmente, assim. Então, eles são aconselhados a aprenderem o árabe justamente por essa questão de tradução. A língua da qual provavelmente você tem afeto e você quer aprender é uma língua da qual o seu povo falava ou seja, a sua descendência tinha a prática de falar essa língua ou porque você tem curiosidade na história por isso que absolutamente nenhuma língua é inútil. Foi por ela que nossos antepassados se comunicavam e fizeram a história e é por ela que nós continuamos. Muitos documentos do genocídio armênio só estão em armênio ou turco. Então, imagina se, sei lá, as pessoas ignorassem completamente o armênio. A gente nunca, provavelmente a gente não saberia mais da metade das coisas que a gente sabe sobre o genocídio armênio. Então, é por isso que uma língua é tão importante e nenhuma língua, e eu vou repetir isso várias vezes, nenhuma língua é inútil. Isso aconteceu também em documentos ucranianos. Muitos documentos da época do Lomodor estão em ucraniano ou russo e é por isso um dos motivos de eu aprender ucraniano, claro, além de ser uma língua linda e eu descender daquele povo, também é uma questão de eu quero aprender coisas da União Soviética e alguma dessas coisas só estão em russo e ucraniano. Então, essa questão de documentação, que muitas das vezes não é traduzida nem por inglês, quando você aprende aquela língua, fica muito mais fácil de você poder estudar história. Muitas das vezes, nós temos que analisar documentos, analisar fatos históricos que só estão naquela língua, em determinadas línguas, mesmo que pareça muito inútil. Então, o conhecimento te livra de muitos maus, te livra de muita coisa ruim. Mas muitos conhecimentos não estão na sua língua materna. Então, por isso que nenhuma língua deve ser julgada como inútil, porque às vezes essa língua vai te salvar de um grande problema e muitas das vezes essa língua não é a língua da qual você aprendeu desde criancinha. Particularmente, aprendo ucraniano e romeno sozinha. Então, isso é uma questão de autodidatismo também, porque aprender uma língua ou aprender qualquer matéria é ser autodidata. E voltando um pouco nessa questão de autodidatismo, eu considero você aprender alguma coisa sozinho como sair da inércia, entende? Então, você só pode realizar determinadas ações, só pode raciocinar de determinado jeito se você souber a história por trás daquilo. A gente sabe qual narrativa prevalece na academia brasileira, e não só na brasileira como no mundo todo. Então, mais ou menos 15 anos atrás começou essa onda de narrativas progressistas. Então, a gente vê bem qualquer... Se você for em qualquer universidade, você vai ver qual narrativa prevalece ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são essas pessoas que estão se formando naquelas universidades que vão escrever livros para escolas, que vão, entende? Vão dar material didático para as crianças. E se autodidata é justamente se livrar desse problema de que livros estão sendo escritos por pessoas mal-intencionadas ou pessoas mal-informadas. Então, de certa forma, aprender sozinho te livra de muita merda. Você pode confiar em mim. Se você pegar qualquer livro do MEC, a possibilidade de você contrair umas 800 doenças é muito grande. Por isso, não peguem livros do MEC, peguem livros da Escola Austríaca. A educação estatal foi feita para deixar as pessoas na inércia, para perpetuar e fazer com que o raciocínio estatal seja eterno. Então, essa ideia de caridade estatal que é formada na cabeça das pessoas, ela é formada na própria escola. Então, olha como o governo é bonzinho ao tirar o dinheiro de pessoas que produzem para injetar em lugares a qual elas não concordam. Tipo, olha que maravilhoso. E grande parte dos brasileiros tem essa ideia de que o governo tem que dar educação, saúde, segurança, quando, na verdade, isso é um problema. Porque é justamente isso que vai fazer o país afundar. Porque essa é a mentalidade progressista, mentalidade protecionista, mentalidade marxista, que vai fazer uma nação inteira afundar. Então, quanto mais educação estatal, mais problemas nós vamos ter. E muita gente não sabe disso. O autodidatismo em uma sociedade dominada pelo Estado é quase um ato agorista. Então, não aceitar aquilo que é forçado por um órgão monopolista é o mínimo que você pode fazer. Então, vamos fazer o mínimo, pelo menos? Vamos aprender sozinhos? Vamos. Doutrinar uma população é a melhor forma de mudar uma sociedade inteira, de modo quase irreversível. Não foi à toa que Gramsci focava tanto na questão educacional. Então, ele mesmo falava, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. O que está relativamente certo, mas quando se trata de ideologias assassinas, se torna a pior arma contra um povo. A repressão pode coagir a população por um tempo, mas a dor da fome supera qualquer medo. Quem passou fome na vida sabe muito bem. Então, as pessoas famintas, elas se revoltam contra aquilo. Então, antes disso acontecer, o que o governo faz? Muda totalmente o pensamento comum, doutrinando as pessoas através da rede estatal. É assim que ditadura se mantém no poder. Então, até esse senso chegar de que é o Estado que está fazendo a merda, o problema é o Estado, milhares e milhões de pessoas já morreram nessa brincadeirinha ditatorial. É o que acontece na Coreia do Norte, por exemplo. É o que aconteceu na União Soviética. É óbvio que a nossa intenção não é ensinar ideologias genocidas para as crianças. É apenas uma observação de como esses idiotas deturpam e usam a ideia de caridade para fundar a sociedade. Então, essa ideia de que o governo está fazendo uma caridade, que é super ok você usar roubo para financiar ensinos doutrinatórios, é uma questão bastante séria. E que as pessoas, muitas das vezes, não percebem isso porque acham que é algo bom. Certo, então o problema é apenas o monopólio estatal. Caso não existisse, o autodidatismo não seria necessário, né? Tipo, ah, não existe o monopólio estatal, então estudar sozinho pra quê? A resposta é não. O monopólio estatal ensina algo muito sério. Ensina que você não deve engolir determinada informação sem pesquisar e sem raciocinar por conta própria. Então, não é só porque o Estado é o maior problema, que a tiazinha da esquina que está estudando, que está mostrando as mesmas ideias para as crianças que ela não deve ser, vamos dizer assim, não coagida, porque coagida seria uma palavra muito forte, mas que ela não deve ser ensinada e falar, olha, tiazinha, você está ensinando errado, não é bem assim. Então, não é só porque ah, o Estado é o problema, que a mesma mentalidade deve ser, sabe, aceita. Então, não pensem nisso, porque qualquer forma de engolir a informação sem raciocinar sobre aquilo, você já está simplesmente pegando o autodidatismo e jogando no lixo. Então, não faça isso, por favor. Quando por meios comuns a pesquisa e conclusão própria emergem, é uma coisa assim, de outro nível, você alcança o nirvana. Então, se questionar sobre a realidade que é pressuposta, que é pré-definida pela sociedade, é algo incrível. Então, é por isso que nós somos ANCAPs, porque nós questionamos a validade do Estado e nós falamos ah, essa ideia aqui de sem Estado e mais capitalismo até que é ok. E assim, a gente ficou coerente, não é mesmo? A gente tem que medrar o sentimento da razão em qualquer ocasião. Então, principalmente quando se trata de alguma linha estatal. Mas, o pensamento estatal não é feito só no Estado, ele é feito também fora do Estado. Então, sempre questione e sempre, vamos dizer assim, não engula aquilo que ideias estatais te mostram. Porque ela pode ser feita tanto pelo Estado ou por alguma pessoa que já foi doutrinada pelo Estado. Tendo um pouco do tema de matérias comuns, então assim, línguas, economia, essas coisas de ANCAP. Eu também queria falar sobre os ensinamentos da vida, porque muitas das vezes coisas como o que passamos, o que sentimos, elas também são uma forma de aprendizado. Vou citar aqui a falsafa, que é a filosofia árabe, e a mesma sempre busca entender como Deus nos coloca desafios para o aprendizado prático do Islã. Novamente, eu não sou muçulmana, mas é como eu sou descendente de árabe e eu acabei lendo sobre. Enfim, o que acaba sendo muito interessante para a gente ver como uma cultura é formada também, porque muitas das vezes um povo que sofre muito, ele tem uma tendência a determinado tipo de governo ou determinado tipo de pensamento. Então, analisar outros contextos históricos e ver como, por exemplo, a falsafa, que é a filosofia árabe, lidava com a dor, é algo muito interessante. A falsafa também ensinava a relação entre aprender sozinho com andar com as próprias pernas. Tendo em mente que poucas pessoas estudavam milênios atrás, a filosofia falada foi uma forma de mostrar ao povo que não eram apenas os grandes matemáticos que possuem inteligência, mas que eles como indivíduos também possuíam suas virtudes e conhecimento, mesmo que nunca tivessem frequentado aulas de matemática ou ao menos soubessem ler. Percebemos como os árabes tratavam A Caminhada da Vida no livro O Filósofo Autodidata, um romance de Ibn Tufayl. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque apesar de ser descendente faz muito tempo que eu não falo nomear. Mas enfim, a história fala sobre a jornada de um homem que busca pelo conhecimento. Ele teve de enfrentar o autoritarismo do califado, e apesar de sempre aprendermos com alguém, a escolha de usar as situações ruins como forma de aprendizado legítimo, é inteiramente nossa. Tipo, a gente passa por aquilo, a gente raciocina, e a gente vê, hum, eu acho que eu posso usar isso como algo bom na minha vida. Universidade nenhuma vai te ensinar isso, só você passando pela situação pra você entender como aquilo funciona. Às vezes, só o sofrimento, isso é uma coisa muito de Schopenhauer, né, mas só o sofrimento pode te ensinar muita das virtudes, então nunca negue o sofrimento e pense, nossa, mas que horrível, porque eu tô passando por isso, porque muitas das vezes só ele vai poder te ensinar coisas extremamente importantes pra formar o seu caráter. Isso sim, é uma forma de autodidatismo, mesmo que não seja o autodidatismo que a gente tá acostumado a ouvir, todo mundo já aprendeu alguma coisa sozinho, tipo, eu passei por essa situação e eu aprendi determinada coisa, então sim, eu considero isso autodidatismo. E uma curiosidade sobre o filósofo autodidata é o fato de que o califado da época queria proibir a filosofia, pois a mesma obviamente afrontava as noções populares e consequentemente um perigo pro estado do tempo. Então lembra daquele negócio que eu falei do populismo ou de proibir alguma coisa porque ameaça o estado? Então, aconteceu a mesma coisa na época do califado árabe. Ibn Tufayyul tem uma adolescência desconhecida, mas só o simples fato de ter naquela época criado um personagem que criticava o estado já é algo bem surpreendente. Tufayyul teria sido ensinado a questionar a variedade de seus mandantes ou por lógica própria teria se intrigado com o mundo descontado na ficção? É uma coisa que eu me pergunto, já que a gente não sabe muito bem onde ele estudou e quem foram os mestres dele, eu fico com esse questionamento, tipo, será que ele foi ensinado ou será que a experiência de vida e a forma com qual ele via o califado fez com que ele descontasse isso num personagem fictício? Então, quantas vezes nessa semana você criou soluções mágicas para os seus problemas e você usou sua experiência de vida? Quantas vezes já se questionou pelo sofrimento do qual você enfrentou ao longo da sua jornada? Esses são questionamentos de um autodidata só a solidão educacional vamos dizer assim pode te ensinar sobre isso O autodidata mesmo que um autodidata simples que aprende as coisas simples da vida ele é sim um filósofo ele só não é um filósofo completo aos olhos da sociedade porque ele não tem um diploma mas ele questiona por conta própria ele filosofa como que é? ele tem umas nóias assim que só ele entende então sim se você aprende com as coisas da vida e se você tem suas deduções filosóficas do porto às vezes tipo uma asnoia muito louca meu filho você é autodidata todo mundo é autodidata só não sabe ainda se a gente for analisar o autodidata ele não necessariamente aprende as coisas 100% sozinho mas eu quero dizer que ele usa o próprio raciocínio ele não engole aquilo que as pessoas tem como mentalidade pré-definida então todo mundo tem a ideia de que o governo deve dar saúde educação e segurança daí vem o autodidata e fala não gente peraí mas será que a gente realmente deve pensar assim daí as pessoas pensam não sei e esse próprio questionamento de não sei já tá afrontando uma ideia que elas tinham então esse questionamento de passou de sim foi pra não sei logo vai ser não então esse meio termo também já é autodidatismo a pessoa pega e pensa talvez faça sentido o governo não precisar roubar dinheiro de outras pessoas pra que salvo de educação e segurança sejam financiados apesar das minhas discordâncias com o professor Antônio Ozaí da Silva é assertivo quando ele diz o autodidatismo pode ser uma estratégia de sobrevivência nossa travei legal aqui é o que é representado pelo âmago do ser humano aquele que necessita sair da zona de conforto para preservar a vida e é válido isso sim é uma forma de autodidatismo a pessoa só não sabe ainda uma pessoa que passa por uma guerra ela tem formas de ver o mundo totalmente diferentes de uma pessoa que nunca passou por uma guerra isso não é questão de argumento de autoridade é só uma observação entende a pessoa muitas das vezes ela fica mais agradecida por aquilo que ela tem e quando ela foge de um lugar que tem guerra para ir para outro ela está carregando consigo as raízes culturais então novamente preservando a questão do seu povo novamente levando consigo uma questão cultural uma questão da sua nação todos temos uma história empírica para contar e você aprende muita das coisas até quando você rala o joelho porque sei lá saiu rolando numa ladeira você aprende que você não deve sair rolando na ladeira de novo senão você vai machucar o joelho de novo então sim isso é uma forma de autodidatismo mesmo que seja muito simples talvez as pessoas nunca tivessem parado para pensar nisso mas absolutamente qualquer coisa que você aprenda com experiências e eu não quero ser empirista aqui mas qualquer coisa que você aprenda com suas seus próprios feitos também uma forma de autodidatismo e não só aquele que saiu rolando pela ladeira mas aquele que viu ele também pensa ah eu acho que eu não devo fazer aquilo porque o moleque saiu rolando da ladeira isso rolou todo está com o joelho ralado enfim então ele também entende que ele não pode fazer aquilo então dois saem ganhando nessa questão de empirismo nossa que termo horrível o empirismo mas ok percebemos como a educação evoluiu ao longo dos anos a internet se tornou presente na vida de qualquer brasileiro é o maior e melhor meio de estudo claramente não irá a escola claramente não irá te ensinar sobre como viver sem o estado até porque como eu já disse o estado ele nunca vai te ensinar como viver sem ele é tipo impossível então a gente vê como que é o nível do nosso âmbito anarcocapitalista porque justamente a maioria das pessoas do anarcocapitalismo se não todas quer dizer todo mundo é autodidata mas tem autodidatismo tem níveis de autodidatismo então todo mundo tem o autodidatismo dentro de si mas vamos dizer que os anarcocapitalistas eles tem isso bem aflorado porque eles estudam coisas totalmente independentemente sabe então pega um moleque 16 anos que é ancap e pega outro moleque 16 que é esquerdista coloca os dois pra debater você vai ver um moleque ancap tirando sangue da cara do outro simplesmente porque usou uma lírica foda então é muito simples entende a gente percebe como autodidatismo é tão perfeito como o capitalismo tipo pega o capitalismo e o comunismo coloca os dois pra debater vamos dizer assim personificando você vai ver o capitalismo arrancando sangue da cara do comunismo porque claramente é uma ideia mais racional e o autodidatismo é a mesma questão quando você aprende sozinho além de trazer diversos benefícios também vai te ensinar melhor vamos dizer assim então além de não te infantilizar além de você aprender o que você quer e se concentrar no que você quer você vai poder dar esporra em muita gente por aí porque muita gente é desinformada justamente por aprender pelos métodos estatais a tecnologia ela só ampliou a forma como o autodidatismo é feito e isso é fruto do capitalismo então como sempre viva o capitalismo ao meu ver e ao meu sincero ver um dos maiores problemas de ignorar as raízes culturais está no fato de infantilizar a si mesmo não saber sobre o seu povo trará uma ignorância imensa mas eu não observo apenas aquilo que você vai perder mas aquilo que você vai ganhar caso fizer estudar sobre a cultura do povo do qual você descende te agregará em coisas incríveis e pode parecer muito patriota que eu vou falar agora mas se você se dedicar pelo menos um pouquinho todos os dias para estudar sobre como a cultura é feita e como seus antepassados viviam eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai virar uma louca dos países igual eu vai estar colocando lá o emojizinho da bandeira no nome vai estar lá colocando tudo que você for fazer você vai enfiar o país no meio cara é muito assim então se você se dedicar pelo menos um pouquinho a entender a população e os países enfim e país no que eu digo é na questão de sociedade você não precisa literalmente de um governo para criar um país isso é uma questão até meio integralista os integralistas usam bastante esse negócio de ah mas se tiver o governo e a nossa cultura uma cultura não é formada através do governo ela é formada apesar do governo e ela é destruída pelo governo então a gente teve o exemplo que eu citei da Ucrânia da Armênia que foram países que não se criaram através de uma uma canetada estatal você vai falar agora você vai fazer isso e todo mundo vai fazer daí isso vai virar uma cultura de milênios isso não existe entende? são indivíduos através da sociedade e colaborando através dela que culturas religiões e costumes são feitos então não pensem que você gostar de um país é necessariamente algo oh meu Deus estou apoiando o estado sou minarquista não você está simplesmente fazendo o óbvio porque você está simplesmente falando olha uma sociedade pode existir sem governo e é isso acabou tenho certeza que seu povo pode te ensinar muitas coisas maravilhosas assim como cada dia que passa eu fico mais apaixonada pelo leste europeu e eu tenho certeza que a sua a sua descendência pode ensinar muita coisa então nunca abandone o autodidatismo e a forma como você vai aprender sobre sobre sua nação então nunca esqueça disso sempre leve a sua nação consigo e para terminar eu gostaria de citar uma frase de Mises porque eu gosto muito de Mises inclusive Mises nasceu no império austro-húngaro mas ele nasceu onde fica Lviv atual Ucrânia olha só nossa nem coloquei a frase dele aqui por isso imagina foi super coincidência super espontâneo mentira mas essa frase eu acho que todo mundo conhece que é ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão essa frase define eu acho que tudo o que eu tinha para falar aqui nesse sei lá quantos minutos de áudio deu mas essa essa frase resume bastante e ela é bem ela significa bastante coisa para mim ela é bem emblemática para mim então tenham isso em mente ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão e muitas das vezes essas ideias estão anexadas no seu povo e você só não sabe ainda ou essas ideias estão carregadas numa língua da qual você não tem conhecimento então vamos estudar ideias por conta própria e vamos estudar as ideias dos nossos antepassados eu não sei se isso ficou muito bom eu tentei fazer o meu melhor eu fiquei desescrevendo esse roteiro eu fiz refiz refiz e refiz e refiz mais uma vez e eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e tenham gostado de alguma coisa que eu falei aqui sinceramente não me façam chorar é isso que eu tinha para falar sinceramente a minha DM do Twitter está aberta caso alguém tiver alguma dúvida eu estou sempre postando coisas lá sobre o leste europeu e sobre o anarcocapitalismo fazendo um merchan próprio aqui me deixa fazer uma merchan em paz então é isso obrigada por essa oportunidade que o João me deu porque cara foi algo muito incrível é a primeira vez que eu estou escrevendo uma palestra cara realmente eu espero evoluir muito e essa foi uma grande oportunidade de eu fazer isso enfim espero que vocês tenham sido tenham sido os que? tenham entendido alguma coisa nem eu entendi direito mas enfim e vamos nessa gente vamos fazer o anarcocapitalismo crescer tá bom? tá bom então um beijo no coração de cada um e até mais